Música Atenção equipe de reportagem favorita Música Olá, pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet Um policial civil foi morto hoje no estacionamento de um shopping na zona centro-sul de Manaus Segundo a polícia, o crime foi um latrocínio, quando há roubo seguido de morte Clientes e funcionários estavam assustados Washington Afonso Simões foi morto às 10h15 da manhã No estacionamento deste shopping na zona centro-sul de Manaus Quando saía do carro Alguns objetos da vítima ficaram caídos no chão Segundo testemunhas, os disparos que atingiram o investigador Teriam sido feitos por dois homens em um Voyage Prata Washington teria sido seguido até o estacionamento do shopping abordado pelos criminosos O investigador trabalhou na noite antes do assassinato E teria ido ao shopping depositar uma quantia em dinheiro Ele tentou reagir, mas só que não deu tempo O estacionamento foi isolado e periciado Esta câmara de segurança fica próxima ao local do crime E as imagens do equipamento devem ajudar na investigação A perícia está fazendo serviço Houve uma perseguição ainda fora do shopping Não se sabe o porquê o policial veio a ingressar no shopping Porque as informações todas ainda estão em fase de averiguação Em nota, o Amazonas Shopping informou que prestou atendimento imediato à vítima E que está à disposição das autoridades para ajudar na investigação do crime Um ônibus executivo foi assaltado agora há pouco na avenida Constantino Neri Próximo ao Terminal 1 O motorista foi baleado e socorrido por populares Um dos assaltantes foi capturado e espancado pelas pessoas que estavam dentro do ônibus O homem foi levado para o quinto DIP O outro assaltante continua foragido Nove aeroportos podem ser fechados no Amazonas Se não atenderem as normas exigidas pela ANAC O prazo termina no fim do ano A falta de segurança, como a ausência de brigadas de incêndio É uma das irregularidades que ameaçam fechar nove aeroportos no Amazonas Entre eles o de Barcelos e Coari Os prefeitos sozinhos, isolados, não têm condições de fazer os investimentos Fazer a gestão dos pequenos aeroportos Hoje a Agência Nacional de Aviação Civil e os prefeitos do interior Reuniram para discutir como resolver o problema Essa é a segunda reunião da ANAC com os representantes dos municípios Eles têm um prazo até 31 de dezembro para adequar os aeroportos Caso isso não aconteça, serão fechados Esse representante de uma companhia aérea regional Diz que os investimentos estão ameaçados Principalmente em relação à expansão dos voos para o interior Essa resolução já está em vigor A ANAC já protelou o início da realização dela E nós temos feito esse trabalho Para que a gente possa adequar essas necessidades Durante a reunião foi solicitada a prorrogação do prazo Pedido que ainda vai ser analisado pela ANAC A ANAC vai estudar isso caso a caso por aeroporto Verificando as possibilidades de cada município e de cada aeroporto De modo a que se adequem e que a comunidade não perca o voo regular Aqui hoje eles têm direito Hoje na Justiça Federal o dia foi de conciliação Para quem comprou casa própria e não conseguiu pagar Bancos e devedores entraram em acordo A Justiça Federal selecionou 124 processos São casos em que os mutuários questionam os valores devidos A proposta de acordo veio do próprio banco Que ainda ofereceu benefícios Temos casos de desconto de até 90% Em alguns casos, pagando as custas finais Já vão levar abaixo da hipoteca Teria que ver caso a caso Mas as propostas de uma maneira geral são muito atraentes Dona Maria tem uma dívida de R$ 37 mil por atraso no pagamento E agora tenta negociar Baixou para 15 Aí a prestação estão querendo me cobrar R$ 500 No apartamento todo rachado e eu não tenho condições Muitos financiamentos estão quitados Mas por causa das mudanças na moeda E correções ao longo dos anos Ficaram saldos residuais Mais de 1.300 processos como estes Estão tramitando aqui na Justiça Federal em Manaus E já está sendo estudada a possibilidade de criação De mais rodadas de acordo Para liquidar este tipo de processo Além de desafogar a Justiça A conciliação pode evitar aborrecimentos futuros Existem sentenças que pela parcial procedência Desagradam as duas partes E a posição do juiz tem que ser respeitada O acordo é sempre a melhor opção Nós acreditamos que o acordo é a melhor opção Porque ele é construído pelas próprias partes O mutirão continua até sexta-feira Novos processos devem ser selecionados Para conciliação até o fim do ano Daqui a pouco, a repercussão na Câmara Sobre a saída de Mário Frota do PDT E ainda, a Amazonas Energia Tenta explicar as interrupções no serviço Na capital e no interior É depois do intervalo